olá galera boa noite hoje eu tô aqui para fazer um videozinho de eu brincando aqui no celular tem a fazer vamos brincar no celular agora são 9 e 17 do dia dos feriados vamos lá brincar um pouquinho tá fazer não vamos brincar um pouco de estreco vamos ver no que vai dar já é bem que vai dar merda aquece aquece ou aquece 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 o aquece Se inscreva no canal. 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 Então galera. Por hoje é só. Até a próxima. Fui.